Então vamos lá, o que eu vou falar nessa primeira aula? Do que são os tópicos? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre reprodução sexuada versus assexuada Depois eu vou falar em diferenças e estratégias entre os sexos E finalmente eu vou fazer abordagem sobre seleção intrasexual Aí na aula depois do almoço vai ser o outro componente da seleção sexual Então, quando a gente fala sobre reprodução de modo geral A gente pensa que a reprodução que é o objetivo final da vida de todo organismo Ela passa por algumas etapas, digamos Então o organismo de modo geral precisa transmitir os seus genes para a sua prólica, as gerações a seguir E ele precisa fazer isso de uma maneira eficiente Então, para ele fazer isso de uma forma otimizada Sobre isso, os mecanismos ou as pressões seletivas Seleção natural que vai então lapidar esses mecanismos reprodutivos As estratégias, as características morfológicas, fisiológicas Para então levar organismos a uma eficiência maior na reprodução Então, isso é um contexto bem geral Dentro desse contexto, então, sobre reprodução Organismos de modo geral Tem dois tipos grandes De como é que eles podem reproduzir Primeiro a reprodução sexuada E aqui a gente pode se perguntar Mas por que reproduzir de forma sexuada Por que não a forma assexuada Então eu vou abordar essas perguntas, essa temática E a segunda, nessa aula, é por que as táticas reprodutivas Quando a gente considera a reprodução sexuada Exige, obviamente, dois sexos ou mais sexos Dependendo do organismo que a gente está falando em questão A gente pode se perguntar Por que as táticas reprodutivas entre machos e fêmeas São tão diferentes Dentro do contexto da reprodução sexuada Então, eu vou abordar essas perguntas nessa aula Essa reprodução sexuada, de uma certa forma É um paradoxo, um enigma Que biólogos ainda estão tentando entender, de uma certa forma Porque, apesar de que a reprodução assexuada Onde não tem dois sexos definidos Contribuindo seus gametas para gerar uma prole É fisiologicamente muito mais fácil Do que a reprodução sexuada Por uma série de razões que nós vamos ver aqui A maior parte dos organismos tem a reprodução sexual Então a gente tem que tentar entender Por que que, evolutivamente falando Os organismos foram levados A esse tipo de reprodução Quando a reprodução assexuada Seria muito mais simples Mas, tudo bem A gente aqui, então, constata Tem esse fato de que tem muito mais organismos Que se reproduzem de forma sexuada Apesar dos obstáculos e das dificuldades Mas, mesmo assim, eu vou primeiro começar falando Sobre a reprodução assexuada Porque ela é mantida Por uma série de espécies e organismos diferentes E a gente pode, examinando esses organismos Ter uma ideia De por que que ela é mantida, às vezes Em certos tipos de organismos Então, por exemplo, em plantas A reprodução assexuada é muito comum Então, vocês sabem que isso é relativamente Assim, geral Mas, esses aspens aqui Espécies de hipócolos, por exemplo São todos clones Então, nós temos florestas inteiras Que são todas derivadas de um único indivíduo São todos geneticamente idênticos Os trompos são expressões, digamos Do mesmo organismo Então, tem uma floresta, por exemplo Em Newtah Que tem uma idade estimada de cerca de 80 mil anos E é o mesmo indivíduo ali A floresta inteira é o mesmo indivíduo Então, são todos clones reproduzidos assexuadamente Nós temos outros exemplos Com animais, agora, por exemplo A caravela, né Em inglês tem um nome muito estranho Português manowore Caravela portuguesa Mas, enfim É o que me dá Na família Fisalida E também Na verdade, não é só um organismo Isso aqui é como se fossem Múltiplos organismos Que são uma junção É como se fosse uma colônia Mas eles se reproduzem também De forma assexuada Alguns exemplos A gente consegue Vislumbrar Por que a reprodução assexuada Seria mantida Porque em alguns organismos Tem tanto a reprodução assexuada Quanto a reprodução sexuada Então, nos afídeos Tem um exemplo muito interessante Que é o seguinte No inverno A reprodução deles é sexuada Então, isso em regiões temperadas Onde você tem Épocas, né Transições sazonais Muito rigorosas Tem um inverno Que é muito instável Com muito problema Então, nessa época De instabilidade A reprodução dos afídeos É sexuada Mas aí No verão Eles têm Uma estabilidade maior Em termos climáticos De temperatura, etc E aí A reprodução Se torna Assexuada Partenogênese E por que seria isso? O que vocês imaginam Que seja uma razão Para produzir Esse tipo de ciclo De vida? É assim Eu dou uma Subversão aqui Com as palavras Instabilidade E estabilidade Pois é Em situação de estabilidade Isso aqui dá Realmente uma Uma possibilidade Dos indivíduos Se reproduzirem Muito rapidamente Aumentarem a colher Mas também tem Um outro fator Interessante aqui Que é o seguinte Essa questão da estabilidade Eu já vi Um genótipo Que é gerado aqui Numa situação De estabilidade Esse genótipo Pode continuar sendo o mesmo Sem prejuízo Para o parental Para a mãe Ali no caso Porque ela está Produzindo um genótipo Que está adequado Dentro daquela Condição Já na situação De instabilidade A reprodução Sexuada Gera uma série De genótipos Variados Então aumenta A chance De que alguns deles Possam se adequar A uma situação Imprevisível A gente não sabe Qual é o dia de amanhã Então vamos produzir Um monte de genótipo Diferente Então essa é uma razão Digamos que Biológica De por que Que você teria Essa alternância De métodos Digamos De reprodução E a gente tem Reprodução Sexuada Também Até em vertebrados Aqui eu mostro Um exemplo Alguns lagartos As fêmeas As fêmeas Se reproduzem De forma Partenogênica Que eu saiba Assim também Posso estar Desatualizada Nesse sentido Mas eu não conheço Estudos Que associam Essa forma De reprodução Desses lagartos A condições ambientais É até uma área É uma área Bem interessante De pesquisa Que pode ser Desenvolvida De qualquer maneira Apesar Dessa reprodução Sexuada Ser mantida Em muitos Organismos A gente tem Realmente Uma prevalência Muito maior Digamos Da reprodução Sexuada Então nós temos Que falar um pouquinho Sobre os custos Disso Quando você pensa Numa reprodução Sexuada Ou sexual A gente está pensando Obviamente Em ter Contribuições De digamos Dois sexos Diferentes Quais seriam Os custos Disso Para os organismos Envolvidos Nesse tipo De reprodução Achar um parceiro Todos vocês Provavelmente Conhecem Essa dificuldade Né Uau Que não é fácil Não né Como é que fala Aquela história Você vai para a festa Né No final da festa Todos os gatos Como é que é Todos os gatos São barcos No começo da festa Todo mundo É bem exigente Mas para o final Deixa para lá Todo mundo é lindo Fantástico Maravilhoso Pessoal Desculpa Eu faço muita piada Então não me levem A mal Ainda mais Nessa área Que é a minha área De pesquisa Então tem que ser light Porque senão Mas enfim Curso de encontrar Um parceiro Que mais? Conquistar o parceiro É Além de encontrar É que tem que estar De acordo Né Você tem que conquistar O seu parceiro Então assim Isso pode ser Um investimento De vários tipos De diferença Essa conquista Inclusive Pode ser bem complicada Tem então Vários cursos Vocês falaram alguns Mas a gente pode falar Bom Um deles Que talvez ninguém tenha pensado Porque eu acho que a gente Acaba Cogitando sobre essas possibilidades Usando como referência Nós mesmos Mas quando a gente fala De animais De modo geral Tem um curso aqui Muito curioso Que é simplesmente A manutenção Dos órgãos Reprodutivos Que são gônadas Então por exemplo Aves Durante a época Não reprodutiva Somem com a gônada Basicamente Essa gônada E só tem uma Do lado esquerdo Então assim A gônada Até para aves Porque voam E é um custo adicional Em termos de peso E etc Fora da época reprodutiva Vamos diminuir Esse custo Então a manutenção Desse órgão É custosa Em termos de Energia mesmo Investimento energético O próprio acasalamento Dependendo da situação Do organismo Que nós estamos falando Pode ser muito arriscado Ele consome tempo Muitas vezes Tem estruturas necessárias Para atrair o parceiro Para uma série de coisas E também comportamentos Às vezes muito elaborados E tudo isso Eleva o tempo Dispendido Nessas atividades Eleva o risco Às vezes Predadores Estão sempre Olhando em volta Para ver De onde é que vem A próxima refeição Mas finalmente Tem um outro custo Que é menos pensado Nessa hora Mas que é um custo Importantíssimo E que define Essa bifurcação Entre reprodução sexuada E reprodução sexuada Que a gente chama Do custo da meiose O custo da meiose Ele envolve Uma divisão Dos genes Que estão indo Para a prole Esse custo da meiose Se vocês quiserem ver Assim uma Graficamente Como é que ele Na forma mais Visual Como é que você pode Retratar Esse custo da meiose Então na Na reprodução Sexuada Na clonagem Todos os filhotes Desse indivíduo Vão ser idênticos Então não tem custo Nenhum Em termos Dos genes Quando nós pensamos Que o objetivo Maior da reprodução É passar O genótipo Os genes Se reproduzirem E irem para frente Quando a gente tem Um custo Como esse Assim De você O custo Aqui no caso A sexual Seria um benefício Todo genótipo Está sendo reproduzido Em cada um Dos filhotes Então o custo Para a reprodução Sexuada Nesse sentido É zero Agora Quando a gente Fala da reprodução Sexual O custo da meiose Fica claro Cada filhote Aqui Ele só tem Metade Dos genes De cada pai Então Do ponto de vista Dos pais Que produzem Gametas Diferentes Onde cada gameta Tem metade Do seu genótipo Na verdade O que acontece O custo da meiose É exatamente esse Ele só passa Adiante Metade Do seu genótipo De cada vez Tá Então isso é o que se chama De custo da meiose E está ligado A reprodução Sexual Bom É Se a gente Atribui Então A reprodução Sexuada Esse custo Muito alto Uma redução De 50% Da aptidão Dos pais A gente tem que imaginar O seguinte Se isso é tão prevalente Em tantos organismos É a forma mais comum De reprodução Obviamente É necessário Também Para contrabalancear Esses custos Que existam Vantagens Quais seriam Essas vantagens Então Da reprodução Sexuada Variabilidade genética Pelo menos Eu vi um zoom Que é isso Que veio aqui Para mim Variabilidade genética Eu acho que todo biólogo Quando chega a um certo ponto Sabe associar Esse benefício Da reprodução Sexuada Que seria Variabilidade genética Então Quando um pai Ou uma mãe Reproduz Sexuadamente Gerando Seus gametas E depois Unindo esses gametas Com gametas De outro indivíduo Com um genótipo Diferente Obviamente Essas combinações Vão gerar genótipos Extremamente variados Na prole Isso aí pode ser Vantajoso Por uma série De razões diferentes Então É aquele mesmo George C. Williams Que eu falei para vocês Nesse livro dele De 1966 Ele fez uma Analogia interessante Que é o seguinte Se eu falasse para vocês Olha Vocês podem comprar Dez bilhetes De loteria Ninguém iria Comprar dez bilhetes Com o mesmo número Né A gente iria Comprar Dez bilhetes Com números diferentes Porque vai aumentar Dez vezes A sua chance De ganhar De acertar Então Quando Genótipos Variados São gerados Na prole O que isso significa? Significa que os pais Têm chances Diferentes Com genótipos Variados Dos seus filhotes De acharem Pelo menos Um que se adeque Aquele ambiente Que é instável Né Então Essa é a razão primária Que biólogos Acreditam De que genótipos Variados Sejam Interessantes Depois eu vou mostrar Mais um aqui Também para vocês Que é uma Uma hipótese Diferente Uma outra hipótese Que foi gerada Para explicar Essas vantagens Seria Da redução De competição Familiar Então imagina assim Se todos os seus filhotes São idênticos Eles vão ter as mesmas necessidades Inclusive De acasalamento Né O que reduz Num ambiente competitivo Com poucos recursos Reduz a chance De cada um Conseguir aquilo Que é necessário Porque ele está competindo Com seus irmãos Que tem as mesmas Necessidades Então Essa redução Da competição Familiar Gera uma aptidão Maior Para os pais Porque os filhotes Vão ter mais chances De cada um Conseguir aqueles recursos Que eles necessitam Sem competir Entre eles Então isso é uma outra hipótese Eu acho Uma hipótese Até interessante Pouco comprovado Digamos Tem poucos dados empíricos Sobre isso A outra que eu gosto Muito na verdade É essa aqui Para mim Essa aqui Talvez seja E ela está ligada A essa primeira aqui De uma certa forma Né É de que Quando você tem Uma reprodução sexuada Gerando Então esses genótipos Variados na prole Você tem Recombinações genéticas Que aumentam A possibilidade De uma imunidade Maior Com relação a parasitas Ou patogênios De modo geral Essa hipótese Ela tem Um nome Né É a hipótese Da rainha vermelha Red queen hypothesis E Ela propõe Que a Evolução De reprodução Sexuada Está ligada Estritamente A isso aqui Que seria Recombinação genética No sentido Do seguinte Cada geração Você tem Recombinações genéticas Variadas Aleatórias E que os seus Parasitas Que estão Especializados Em parasitar Justamente Um tipo De genótipo Eles estão Eternamente Buscando Uma perfeiçoação Perfeiçoamento Com relação Aos genótipos Novos Que estão sendo Gerados Então os parasitas Estão sempre Um passo Atrás Essa Eu não sei Eu não sei se vocês Eu vou explicar isso Eu não sei quantas pessoas Conhecem Alisson Quem já leu Alisson No País das Maravilhas Já viu o filme E tem a rainha vermelha Que é uma louca Mas tem uma É um livro Que eu acho Que o autor O Rusper Já está muito Doidão Ele bebeu Cheirou Ele não Bebeu não Porque o livro É muito Todo mundo Ou como Você bebeu E a Alisson Vale Bom Foi Na tribo de Alisson Foi Foi Então o ácido Que ele usou Para poder escrever É mesmo Por um enquanto Era só uma hipótese Que eu tinha Mas é que é muito louco O livro O filme Também é muito doido Mas tem uma passagem Que eu acho Muito interessante É de onde Foi derivado Esse nome aqui The Red Queen A hipótese Onde a rainha Ela cata Que é uma peça De xadrez Grandona Ela insiste Com a Alice Para correr Cada vez mais rápido Ela agarra a Alice Estão correndo Correndo E depois de uma Corrida muito longa Desesperada Ali A Alice reclama Ela reclama E ela fala assim No nosso país Você geralmente Chegaria em algum lugar Se correr muito rápido Por muito tempo Como estamos fazendo Porque eles não estavam Chegando em lugar nenhum A rainha A Alice Correndo junto com ela E a rainha Responde o seguinte Um país devagar Esse Mas se vocês identificam Alguma coisa Aqui precisamos correr O tempo todo Para ficarmos no mesmo lugar Se você quiser chegar A algum lugar Tem que correr Duas vezes mais rápido Que isso Eu acho essa passagem Assim fantástica Por várias razões Mas Se aplicando A essa hipótese Em particular Quer dizer o seguinte O hospedeiro ali Que é o que está Se reproduzindo Sexualmente Ele está correndo Duas vezes mais rápido Porque os parasitas Estão sempre correndo atrás Os parasitas Estão sempre tentando Se especializar Então o truque Aqui da seleção Da reprodução sexuada É justamente Que o hospedeiro Está jogando Seus dados Toda geração E misturando tudo Então os parasitas Têm dificuldade De se adaptar A esse novo cenário E essa é particularmente A razão pela qual Eu nunca voto Nos mesmos políticos Porque o parasitismo E a especialização No parasitismo É grande Eu aplico essa hipótese A minha vida Pessoal De diversas maneiras Então Essa questão De como que A hipótese Da rainha vermelha Como que ela Explica Essas interações Entre hospedeiro E parasita É mais ou menos Como a gente vê Essa interação Entre por exemplo Bactérias E antibióticos Que é uma corrida Evolucionária De armas A gente tem uma droga Que age então Sobre uma bactéria Qualquer Digamos E aí você tem Uma resistência A essa droga Que é gerada Aí você vai ter Depois uma outra droga Que nós geramos Para cuidar Desse outro problema Você vai ter então Uma resistência A essa droga E por aí por diante Você vai ter uma corrida Evolucionária De armas Que é o que a hipótese Da rainha vermelha Propõe Bom Essa introdução Foi só para fazer Primeiro essa divisão Entre Por que reprodução sexuada Porque para você entender As estratégias Que ocorrem Dentro da reprodução sexuada Você obviamente Tem que entender Por que Que a reprodução sexuada Se tornou uma coisa Tão prevalente No mundo animal E no mundo das plantas Também E por que não A reprodução Sexuada Mas agora Eu vou tratar então Vou começar A entrar mesmo Dentro de seleção sexual Particularmente Para falar Sobre o que Que é que dá Vem propôs Para explicar Algumas coisas Basicamente Quando a gente fala De seleção sexual Nós estamos falando De uma teoria Toda Que tenta Entender Por que Estratégias De machos e fêmeas Com relação A reprodução São tão diferentes A gente Dentro do contexto Da seleção sexual A gente acredita Que machos e fêmeas Têm perspectivas Reprodutivas Totalmente diferentes Por uma série De razões diferentes Que eu vou chegar lá Mas de modo geral E aqui é uma generalização Então para cada Generalização Que eu fizer aqui Lembrem que existem Muitas exceções Mas de modo geral As fêmeas Aqui em termos De reprodução Eu por falta De outras palavras Aqui estou usando palavras Talvez não tão biológicas Mas porque eu acho Engraçado mesmo Mas as fêmeas Elas seriam mais Relutantes Mais discriminantes Com relação Aos seus parceiros sexuais Examinariam Com um pouco Mais de cuidado Enquanto que os machos Também de modo geral Seriam mais ardentes Mais indiscriminados Aí você olha Por que Chegar a essa Conclusão Será que eu estou Indo longe demais Com uma observação Dessa Mas quando você olha O mundo animal Você vê coisas Como essa Com uma frequência Muito grande Então Quem que é o macho Quem que é a fêmea Que mesmo que vocês Não soubessem Quem que é o macho O exibido Aqui esse é o macho Este é o macho O que ele está fazendo Se exibindo E essa aqui É a fêmea O que ela está fazendo Avalhando Hummm Será que é isso mesmo Ela está avaliando Isso não é um exemplo único Tem muitos Múltiplos exemplos Exatamente Desse tipo de escrutínio Com relação Ao macho O macho fazendo alguma coisa E uma fêmea olhando Falando Hummm Tá Então Mas se a gente acha Pô Aqui tudo bem Ficou muito fácil Esse é o macho Ou essa é a fêmea Vocês identificaram isso Por uma série de Características aqui Que estão muito óbvias Mas Existem espécies Onde o macho e a fêmea São absolutamente idênticos Pelo menos Você olha e fala Às vezes são dois peixes Nossa São iguais Às vezes mesmo Aves Você olha Olha pombos João de barro João de barro Tá Então Como é que você vai saber Qual que é o macho E qual que é a fêmea Sexagem molecular Ah 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 Tire Tire Como a gente fala em inglês Você tire Ah Tá Pode ser Mas tá bom Se você não souber Você pode sacrificar os dois Né Ah O que mais Comportamento Comportamento Seria outra possibilidade Mas tem outra coisa Mais biológica Mais básica O que Tem uns que você não consegue ver Nem Nem assim Gameta Alguém tá sabendo Na feição sexual Tá já sabendo Mas você sabe Quem é o macho Quem é a fêmea Em última análise Você sabe Pelo tamanho do gameta Tá Então Se você não souber Nada mais Você pode olhar isso Então Um exemplo extremo aqui O gameta De uma ave De uma fêmea É o ovo dela Né Aquele ovo que a gente Faz o ovo mexido De manhã Você tá comendo um gameta Ali Tá Pode não pensar nisso Mas tudo bem Vamos ignorar isso Até o próximo café Da manhã Mas vocês saem Consumindo O gameta Daquela fêmea O ovo inteiro Então Um ovo pode chegar Até 30% Do peso Da massa De uma fêmea Enquanto que Um macho Gameta do macho É minúsculo Não dava pra fazer Um ovo mexido Né Por quê? Porque ele não vem Acompanhado De mais nada Ele não vem Com nutriente algum Vem só Com conteúdo Genético Enquanto que A fêmea Colocou Os genes dela ali Com uma quantidade Abundante De recursos Para nutrir O zigoto Eventualmente Né Então Um macho Ele pode produzir Trilhões De espermatozoides Então aqui Uma comparação Com aves Durante uma estação Reprodutiva Numa ave De uma região Temperada Né Ele durante Essa estação Inteirinha Ele produz Trilhões De espermatozoides Que no total Representam Menos do que 5% do peso Dele Enquanto cada Gameta que a fêmea Produz Chega a 30% Do peso dela Tá Então assim É um tipo De dimorfismo Absolutamente Absurdo É E essa E a gente pode Considerar que Esse investimento Que a fêmea Faz Nesse gameta Nela Já poderia Ser considerado Um investimento Maternal Ela tá fazendo Um investimento Uma alocação Muito grande Da energia Dela Enquanto que Mais tarde Essas diferenças Muitas vezes Continuam Então as diferenças Do investimento Parental Podem Continuar Depois desse Investimento Inicial Né Mas tudo bem Definimos Então Um macho É um Organismo Que produz Gametas Que não vem Acompanhado De recursos Então portanto São muito pequenos E fêmeas São organismos Que produzem Gametas Que vem acompanhados Com quantidades Grandes Geralmente De recursos Claro que tem uma variação Mas geralmente É muito É assim Milhões de vezes Mais do que Um gameta masculino Mas a gente pode Dar um passo Pra trás Tá Descobrimos Que essas diferenças Existem Então nesse nível Mas a gente Então pode falar Mas De onde vem isso Por que Essas diferenças Né Quando você Olha Essa diferença Aqui Que existe De um gameta Feminino Versus um gameta Masculino Né De onde vem É esse dimorfismo Inicial Biológico Que define Dois sexos E depois O que que é Que são as consequências Desse investimento Tão diferenciado Né A teoria Que explica Isso E é uma teoria Porque ninguém Tem como voltar Né Milhões de anos Atrás Pra confirmar Que isso seja Realmente o caso Mas existe uma teoria Que explica isso É a teoria Da anisogamia Sendo que Anisogamia Quer dizer gametas Desiguais Né Existem organismos Que tem Gametas Muito parecidos Que aí seria Isogamia Mas a maior parte Dos organismos Tem anisogamia Um sexo gera Gametas muito grandes Né São os ovos São poucos Portanto Porque a energia Pra investir E reprodução É a mesma Só que Um tipo de organismo Divide essa energia Em pacotes enormes Que são as fêmeas Então os ovos São poucos Eles são grandes E eles são custosos Já o outro Sexo Pega essa energia Toda e divide Em múltiplos Pacotes bem Pequenininhos Então aqui O esperma Os gametas Né Eles são Uma abundância enorme São produzidos São produzidos Em grande quantidade São muito pequenos São muito baratinhos Individualmente De serem produzidos Mas da onde vem isso Né Oi Mas o custo geral Então é igual O custo geral A alocação geral É igual É mais ou menos igual Tá O investimento Ali total Pra reprodução De modo geral Seja qual via Que o organismo optar Seria igual Bom Essa teoria da isogamia Só pra ter uma definição Aqui A teoria clássica Né É Da onde vem isso Né A teoria E como é que ela é explicada Então a origem Dessa isogamia Seria através De uma seleção disruptiva Eu vou mostrar daqui a pouco Pra vocês Isso aqui De uma população Isogamética Ou uma população Com gametas De tamanhos equivalentes Com alguma variação Normal Tá Então Ancestralmente falando Eu vou mostrar isso De uma forma mais Uma imagem Que isso faz mais sentido Nós teríamos tido Uma população Onde todos os organismos Produziriam gametas De tamanhos Mais ou menos equivalentes Ou seja Uma população Ancestral Isogamética Tá É Eu sei que tem gente Falando Copiando coisa Não tem Deixa eu terminar O que é que é uma seleção disruptiva É uma seleção que seleciona Dois extremos De uma distribuição Normal Né É Eu vou mostrar isso Pra vocês A partir do momento Que vocês me falarem Posso mudar Aí eu mudo Posso mudar Ok Então Essas definições Às vezes Então vamos imaginar O seguinte Aqui nós temos Uma população Isogamética Tá Todo mundo Produz gametas Mais ou menos Do mesmo tamanho Só que como qualquer outra Característica Morfológica Tem uma variação Dentro da população Né Você tem Indivíduos Em qualquer característica Morfológica Vão exibir uma distribuição Normal Se não tiver Porque geralmente A seleção Ela atua Pra manter Ou tem um ótimo Nessa população Que seria um tamanho intermediário Então se a gente tem Aqui no eixo Y Frequências de tipos Parentais E no eixo X Nós temos Indivíduos que produzem Gametas de tamanhos Diferentes Essa população Mostraria Esse tipo de curva Normal Onde você teria Uma abundância maior De indivíduos Que tem Gametas de tamanho Mais ou menos Ali no meio Né Só que você vai ter Também Indivíduos aqui Que estão produzindo Gametas muito pequenininhos Sempre Ou seja Uma característica Geneticamente determinada E no outro lado Aqui da curva A gente tem Indivíduos que produzem Gametas muito grandes Sempre Então o que que acontece Aqui Nessa População Todos os gametas Aqui Podem se fundir Com qualquer outro Gameta da população Né Normal Então é uma reprodução Aqui Sexuada Você já tem aqui Gametas diferentes De indivíduos diferentes Que estão se unindo Só que o que que acontece Você vai ter Possivelmente Uma força seletiva Que vai atuar Positivamente Nessas duas Extremidades Dessa curva Por que? Nesse lado aqui Você vai ter esses indivíduos Que produzem os gametas Pequenos Né Então Porque eles são Pequenininhos Essa taxa de produção Pode ser maior E eles também Porque eles são Pequenininhos Num meio aquoso Que seria o meio Ancestral Aqui do Sei lá quantos milhões De anos atrás Esses gametas Teriam uma mobilidade maior Eles se deslocariam Mais rapidamente Ou seja Eles tinham uma vantagem Na fertilização Eles podem correr Ali atrás de um parceiro Para encontrar um parceiro Por outro lado Esses gametas Muito grandes aqui É que eles tem Uma quantidade maior De recursos É Mas eles não vão poder Se mexer tanto Até por conta De um peso maior Só que eles tem Uma vantagem Eles trazem Uma sobrevivência Maior Do zigoto Uma vez formado Uma vez fundido Os dois gametas Esse zigoto aqui Que teve tanta Quantidade de recursos Agora Porque o gameta É maior Ele vai ter Uma sobrevivência maior Então com isso Com essa vantagem Que é De um indivíduo Que produz gametas Pequenininhos Os gametas dele Vão rapidamente Achar outros gametas Ali E aqui Uma vantagem Para aqueles que tem Um gameta Que é muito grande Você acaba tendo Essa vantagem Para os dois extremos Dessa distribuição normal E você então Vai ter uma seleção Disruptiva Onde você vai Eventualmente Ter indivíduos Que só produzem Gametas pequenos Ou indivíduos Que produzem Gametas grandes Ou seja Machos e fêmeas Que tiveram Uma origem Em comum Com a população Isogamética Isso é a teoria Da anisogamia É o melhor Que nós temos Para oferecer Em termos de explicar A existência De somente Dois sexos Nesse sentido De produção De gametas A explicação Biológica É essa E aí o que acontece Como consequência Dessa diferenciação Biológica Aqui Qual é o resultado Disso O resultado Que nós temos Indivíduos Que produzem Gametas gigantescos Cheios de recursos Mas poucos Gametas Então Esses gametas Que são as fêmeas Que produzem Esse tipo de gameta Esses gametas São muito preciosos E muito importantes Porque o investimento Energético Em cada gameta Foi muito grande Então Investimento Pós fertilização Porque esse indivíduo Já fez esse investimento Inicial grande Esse investimento Pode ser Continuado Porque já foi feito Um investimento Muito grande Biologicamente Já tem um amarramento Ali para isso Por outro lado Indivíduos Que são machos E que produzem Gametas muito baratos Esse investimento Pós União dos gametas Pode ser muitas vezes Irisório O que foi perdido Nesse investimento Preliminar Com esse gameta Pequeno É pouco Então às vezes O investimento Subsequente É muito baixo Dependendo da espécie Que a gente está falando Em alguns grupos Então aqui Por exemplo Mamíferos De modo geral Esse investimento Pós fertilização Pode ser gigantesco Então em mamíferos A gestação É um investimento Enorme Aqui nós temos Um caso excepcional Onde você vai ver Que com a reversão Sexual que ocorre Em muitas espécies Aqui o investimento De gestação É dos machos Sabe quem é Que é discriminante? Machos São extremamente Pequi Como a gente fala em inglês Eles olham Com muito cuidado A fêmea Que está se apresentando ali Porque eles vão ter que carregar Os igoros E subsequentemente Especialmente em mamíferos Quando a gente faz Esses contrastes De classes taxonômicas É que a gente vê Como que a biologia Vai amarrando certas coisas Então Em mamíferos Em particular A amamentação Além da gestação Além do investimento inicial Num gameta Muito maior É esse vínculo Que vem Com a lactação Com a amamentação É um investimento Subsequente Que vai aumentando Esse investimento Em cada Filhote Para quem já passou Por uma gravidez E amamentação Sabe Que dá uma fome Danada Então Só a quantidade A produção De 800 ml De leite Por dia Num ser humano Por exemplo É necessário Uma 6 bananas Para você ter as calorias Para produzir Esse leite Então são custos Muito altos Bom Tudo isso que eu mostrei Aqui para vocês Tem um nome E está contextualizado Dentro da teoria De seleção sexual E quem mesmo Que propôs Essa teoria? Dá 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 Então Está aqui um segundo livro Do Darwin Para vocês que já terminaram De ler A origem das espécies Um segundo livro Que eu recomendo Muitíssimo É muito bom E ele nesse livro Ele descreve Então seleção sexual E ele diz o seguinte Que a seleção sexual Na verdade É um tipo De seleção natural Então não está fora Do contexto Da seleção natural Onde os indivíduos De um sexo biológico Escolhem membros Do outro sexo Para acasalar Então seria Essa seleção Intersexual Que a gente chama Ou O outro nome É epigâmica Então Esse tipo De seleção sexual É onde Um sexo Geralmente As fêmeas Fazem uma escolha Com relação Ao sexo oposto E também A seleção sexual Abrange um outro Tipo de seleção Que é a seleção Intrasexual Ou seja Dentro do mesmo sexo Onde Competem Os membros Do mesmo sexo Pelo acesso Aos membros Do sexo oposto Então a seleção sexual Ela tem essas duas pernas Eu vou falar Primeiro da seleção Intrasexual E depois da seleção Intersexual E é fácil de lembrar Eu acho esses termos Porque quando a gente fala Intrasexual É uma seleção Por características Que ocorre Dentro De membros De um sexo E quando é seleção Intersexual Ou epigâmica É a seleção Exercida por membros De um sexo Sobre o outro Então uma definição De seleção sexual Um pouco mais Específica Na verdade Eu queria Fazer uma pergunta Pode fazer Estava pensando Que eu super entendo Essa diferença De investimento Principalmente do cuidado parental Porque A gente investe Mais no dia No recurso Lá 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 Faz sentido Mas Em caso tipo Em que não há Cuidado parental Depois Tem muito bicho Tem né Então Estava pensando Por que Que as vezes O cuidado Pós fertilização Do macho É tão irrisal E comparado Com o da fêmea Sendo que a energia Que eles investem De modo geral É a mesma Porque a energia Que ele investe De modo geral Quando eu falo É em todas As fertilizações Não é naquela Então naquela Fertilização Com cada fertilização Em particular Um macho Ele investe Só um gameta Precisa só De um gameta Dele E de um gameta Da fêmea Só que o gameta Da fêmea É milhões de vezes Maior que o gameta Do macho Então Esse macho aqui Isso aqui É com uma coisa Cuidado Um macho Com trilhões De gametas Podia fertilizar Todas as fêmeas Da espécie dele No planeta Só precisaria De um macho Então Mas ele não consegue Por isso que ele produz Vai Ah, então ele não consegue Então isso faz parte Da seleção sexual Não vou falar sobre isso Mas Para cada macho O ideal Seria basicamente Que ele tivesse Trilhões de filhotes Certo? Se ele tem Trilhões de gametas Ele poderia Potencialmente Ter trilhões de filhotes Quais são os impedimentos Quais são os impedimentos Para que um macho Não tenha trilhões De filhotes Primeiro Tem outros machos Que tem a mesma intenção Que ele Certo? E segundo Que não tem trilhões De fêmeas Que possam ter trilhões De filhotes Então O que nós temos São Potenciais diferentes Vou tentar explicar Isso um pouco mais Eu sei que vocês vão ter Muitas dúvidas Por isso que eu criei Uma outra disciplina Chamada Seleção sexual Mas por enquanto Só tem duas aulas Sobre isso Quando vai abrir Essa disciplina É Não é No semestre que vem É outra disciplina Que eu vou abrir Que é métodos E práticas Em comportamento animal Mas Comportamento é um pré-requisito Ótimo Sim Na semestre Quando eu ofereci No outro semestre passado Não era um pré-requisito Mas fazia um ano Um ano e meio Que eu não dava comportamento Bom Mas enfim Vocês vão ter dúvidas Eu vou tentar esclarecer Tá Mas vamos voltar A seleção sexual Uma definição Então Aqui Que isso aqui é o básico Pra gente tentar entender Tudo que vem depois Mas É A seleção Intrasexual Né Essa perna aqui Seria o caso E geralmente são machos Lembre que tem exceções Porque tem espécies Que tem O que a gente chama De reversão sexual Mas Onde existem Essas espécies Com reversão sexual É As fêmeas Tem muitas das características Tipicamente de machos E vice-versa Mas a seleção Intrasexual Seria aquela Onde tipicamente São machos Que brigam Entre si Pelas oportunidades De fertilizar Fêmeas Então É uma seleção Que gera Esse tipo de competição E a seleção Intersexual Ou epigâmica É o tipo De seleção Dentro da seleção sexual Onde fêmeas Selecionam Entre os machos Disponíveis Então Esses dois tipos De seleção Tipicamente Geram características Diferentes Porque aqui São características Que machos Precisam Para competir Entre eles E aqui São características Que são geradas Porque a fêmea Escolhe Algum tipo De característica Calma Ou não O que? Oi? Não Calma É uma hora Eu fiquei pensando Também O que ela falou E aí Eu fiquei pensando Em peixes Que na verdade A grande maioria Dos peixes É o reverso Tem uma reversão Até no que eu estava Estudando Eu fiquei pensando Assim Tipo Os machos Brigam entre si Por causa Os velhos Eles são bem Bricões Não vivem juntos E acaba Que eles também Dão cuidado parental Eles dão cuidado parental Mas em peixes Tem um fenômeno Bem interessante Que é o seguinte Tanto os peixes Brigam entre si Para estabelecer Territórios Etc Mas isso não diminui O sucesso reprodutivo Deles No sentido Que eles não são monogâmicos Então Eles estabelecem Um território Estabelecem um ninho E múltiplas fêmeas Passam por ali E desovam Então o macho Ele é poligênico E a fêmea Muitas vezes É poliântrica também Mais e menos Então não impede O macho De atingir Um sucesso reprodutivo Muito alto Entendeu Que as fêmeas Vão depositando Os ovos ali E eles cuidam De uma prole De múltiplas fêmeas Mas a prole É toda deles Porque eles defendem O território Então eles investem Um cuidado paternal Mas isso não diminui Digamos que Ou não diminui muito Digamos O potencial De um sucesso Reprodutivo maior deles Então assim Em cima disso aqui Tem uma série De variações Até por grupos Taxonômicos Que dependem muito Dessas coisas Assim de história De vida Então a partir do momento Que a gente entende O básico A gente começa a entender Como que as As variâncias E os desvios Desse básico Ocorrem E por que Bom Tipicamente E aqui se aplica Essa questão também Onde é que você vai ver Essa variação Por que peixes Podem ser um pouco Diferentes Por que mamíferos São assim E Sei lá Amfíbios São diferentes Então em cada grupo Dessas de espécie A gente tem Certas características Que mudam um pouquinho Esses parâmetros Básicos Mas de modo geral O que é crucial Que é o seguinte Que o sexo Que faz maior investimento Parental Cumulativo É um recurso valioso E Geralmente Limitante Para o outro sexo Então assim Limitante No sentido de que? Limitante Porque Vai limitar Quanto que o outro sexo Consegue Aumentar O seu próprio sucesso Reprodutivo Então Potencialmente Isso volta Sua pergunta Potencialmente O macho Teria condições De fertilizar Um trilhão De fêmeas Se tivesse Um trilhão De fêmeas Disponíveis E Que topassem Basicamente Mas elas Elas próprias Biologicamente Não tem condições Então pensa assim Quanto tempo Que é uma gestação De um elefante De uma fêmea De elefante É Um bocado É um bocado Então Essa fêmea Que está gestando Um filhote Depois que está Mamentando Esse filhote É como se ela Tivesse sido retirada Da população Reprodutiva Ativa Então O número de fêmeas Disponível Vai saindo Do mercado À medida em que As fêmeas Estão gestando O filhote E os machos Ficam lá Com seus trilhões De espermatozoides Mais O que que limita O sucesso Reprodutivo Desses machos A quantidade De fêmeas Que existe Disponível Né Bom É Vamos falar Só a definição Então agora De seleção Intrasexual Ou seja Seleção Que age Dentro De um sexo Geralmente machos É Essa Essa definição Aqui Vocês vão perceber Que ela tem Em comum A definição Para a seleção Natural Né A seleção Intrasexual É a reprodução Diferenciada Ocorrendo através Da competição Entre membros Do mesmo sexo Por acesso Ao do sexo Oposto Então Todas aquelas Características Que levam Um macho A ter mais sucesso Que um outro Seriam devidas Assim Mais sucesso Que um outro Quando eles competem Entre si Pelo acesso Às fêmeas Essa é a seleção Então Intrasexual Essa seleção Ela gera Uma série De características Então É o tipo De pressão Que faz com que Evolutivamente Falando Machos Tenham uma série De características Primeiro Machos Tipicamente Apresentam Armas Elaboradas Muitas espécies Disputas Machos Entre si Vão disputar Territórios Vão disputar Fêmeas Tipicamente Gera um maior Nível De agressividade Gera também Dinorfismo sexual Em tamanho A maior parte Das espécies Machos São maiores Do que fêmeas Tem exceções? Tem Muitas espécies E aí a gente tem Que procurar As razões Por que Que naquela Espécie Uma ou outra Por que Fêmeas São maiores Do que machos Em determinadas Espécies São espécies Que fogem A regra Geral E aí nós Temos que Buscar Explicações Biológicas Para isso E finalmente Gera também Estratégias De comportamento Competitivas Então todas Essas são Características Tipicamente De machos Para ilustrar O que que são? Ai meu olho Ai mesmo Todos esses São machos Estão fazendo O que? O que que machos Fazem crente? Crixo E eles tem Eles tem As armas Para isso Tá? Tudo isso aí Né? Às vezes Nem tanto Isso aqui tem Um monte De machos Lá embaixo Tem uma fêmea Competição Tem todas as formas E às vezes A gente tem Espécies Que tem Outros tipos De competição E tem várias Dessas Em várias Camadas Diferentes Às vezes É um bicho Que a gente Nem pensa Mas tem Então por exemplo Nessa Nessa Libélula Aqui Calotérix Imaculata A gente vê Exemplos De como Que essa seleção Intrasexual Gerou Características Em vários Níveis De diferença Então por exemplo Nessa espécie Aí estudos Já mostraram O seguinte Primeiro Machos Brigam Para controle Territorial Às vezes Chega a matar Uns aos outros Para controlar Um território Então se você Vai numa Lagoazinha Qualquer Se você Conseguir Marcar Capturar Umas Libélulas E marcar Com uma gotinha De tinta E soltar Você vai perceber Que a Libélula Que eu marquei De amarelo Tá sempre ali Fazendo aquele Circuito Sempre em cima Do mesmo local Aquele outro Que eu marquei De azul Também Então o que eles Estão fazendo Eles estão Defendendo Seus territórios Então isso é uma competição Tipo de competição Tem adaptações Anatômicas Por exemplo Quando um macho Copula com uma fêmea Ele tem Uma especialização No pênis Digamos Que Anatomicamente Tem umas Espécies de Como se fossem Espinhos Em que eles retiram Podem retirar Até 100% Do esperma De um macho Que copulou Antes dele Com aquela fêmea Então aqui É um outro Tipo de característica Gerada pela seleção Intrasexual Só que agora É uma adaptação Anatômica Tá Aqui tem uma Adaptação comportamental Então eles guardam A fêmea A postura Por que Porque se eles não Fizerem isso Vem um outro Macho Para copular Com aquela fêmea Retira o esperma Que ele colocou Lá dentro E copula com ela Então E essa questão Do tandem Que vocês veem Às vezes Dois bichos andando Junto Dos libelos andando Conectadas É um macho Que está ali Guardando aquela fêmea Até ela realizar A postura Dos ovos Que ele fertilizou Se ela não Tivesse a guarda Da postura Em vez de ficar Uns 14 minutos Ali Tranquila Para botar Os ovos dela Vem um outro Macho Dois minutos Depois Então assim São todas Características Diferentes Aqui Numa mesma Espécie Que foram geradas Por competição Intrasexual Então Vamos voltar Aquela perguntinha Porque é uma pergunta Que determina Uma série De coisas Diferentes O que Que limita O sucesso Reprodutivo De machos Acesso A fêmeas Acesso A as fêmeas Então O sucesso Reprodutivo De machos Potencialmente Seria Seria enorme Para qualquer Espécie Praticamente Seria Absolutamente Enorme Mas ele não tem Como atingir Esse Esse potencial Então O que é Que machos Podem fazer Quais são as Características Que podem Levá-lo A aumentar Ao máximo O potencial Reprodutivo Dele Já que o potencial Reprodutivo Altíssimo Tem características Que aumentam Esse sucesso Reprodutivo Então vamos ver Quais seriam Características Desse tipo Eu vou categorizar Aqui De uma forma Didática Primeiro Características Que levariam Ele a aumentar O número De cópulas Com fêmeas Diferentes Então tem toda Uma categoria De adaptações Que levariam Machos A conseguir Um número De cópulas Grande Segunda Categoria Mesmo Copulando Nem sempre Isso é o final Da história No sentido De ele aumentar O sucesso Reprodutivo Dele Então temos Uma segunda Categoria Que seriam Características Que aumentariam A probabilidade Real De ele fertilizar Os ovos Porque como vocês Vão ver Não é o final Da história E por fim Outras características Se ele não conseguiu Nem um número Muito grande De cópulas Ele não conseguiu Efetivar A fertilização Como é que ele pode Diminuir o sucesso Dos outros Os rivais Então são essas Três categorias Que eu vou mencionar Agora Só para dar Exemplos De adaptações Nessas três Categorias Então Quais seriam Adaptações Assim que ajudariam O macho A aumentar O número De cópulas Primeiro Um baixo Limear Que é uma coisa Fisiológica Para atingir Um estado De cópula Então Aqui seriam Adaptações Realmente A nível Fisiológico Isso leva Tanto a uma questão Adaptativa Quanto também Leva às vezes A erros Então Por exemplo Estímulos Não apropriados Que frequentemente Levam machos A tentar A cópula Eu acho Que eu contei Para vocês Você cutucar Um sapo Que está lá Cantando Cantando Com a sua bota Ele vai tentar O amplexo Com a sua bota Bastou um esbarrão Está pronto Então Isso leva A um número De cópulas Maior Porque Qualquer coisa Ali Ele está tentando Copular Se for uma fêmea Ótimo Se for uma bota Não perdeu Grandes coisas Então Então Seria um tipo De adaptação É Isso é uma adaptação Como eu falei Que pode ser Problemática E é explorada Porque É uma daquelas Categorias De comportamento Que é muito Automático Então Eu dei um exemplo Para vocês Aqui de pirilampos Fêmeas Que exploram Essa característica De aptidão Do macho Para ser atraído Para a cópula E que Botam ali Um código Parecido Com o das fêmeas Daquela espécie E o macho Vai até lá E ele acaba Sendo jantado Ali pela fêmea Da outra espécie Plantas Usam isso Muito Para atrair Machos Para a polinização Muitas plantas Têm características Morfológicas Que lembram Remotamente Uma fêmea Da outra espécie Ou aquele outro Exemplo Que eu dei Para vocês Acho que foi Aquele Tufo De penas Que você pode Espetar Num chumaço De algodão E é suficiente Para o macho Tentar uma cópula Com aquele Chumaço De penas Outra datação Que é muito comum Em muitas espécies É simplesmente Cópula forçada A fêmea Dá toda a sinalização De que não é o ideal Uma cópula Para ela Naquele momento E muitos machos Em muitas espécies Ignoram solenemente Esse sinal E a nossa espécie É um exemplo disso Muito claro Só abrir o jornal Qualquer hora Que a gente vê Que é um estupro Que é uma cópula forçada É exatamente isso Fêmeas às vezes Dão sinalização Não, não Tô interessada Não tô interessada E o cara fala Para o outro Nossa Ela tá me achando O máximo Olha lá Entendeu Então o que que é isso Isso aqui É exatamente Um tipo de adaptação Que faz com que um macho Possa atingir cópulas Uma quantidade maior Mesmo quando não é uma coisa Muito O ideal Tá Então O que que resulta O resultado disso Desse tipo de adaptação Fisiológica Primeiro Uma falta de discriminação Que Sendo uma fêmea Ou parecido com uma fêmea Uma fêmea Assim um assado Valia um negócio Tanto faz Se for uma fertilização Ele gastou muito pouco Pode ser até que ele esteja Jogando fora Os gametas dele Com uma fêmea Que não é nem da espécie dele Ele erra A discriminação ali Que é baixa Mas o gameta Que ele está jogando fora Custou muito pouco Para ele A outra Outro resultado Desse baixo Liminhar É a opção Por fêmeas diferentes Porque Fêmeas diferentes Obviamente tem gametas Disponíveis Deixa eu mostrar Para vocês De onde que vem Essa ideia De modo geral E os experimentos Feitos com isso Que mostram isso De uma forma Mais ou menos Generalizada Como eu falei Tem muitas exceções Mas em 1948 Um geneticista Fez alguns experimentos Então ficaram conhecidos Esses experimentos E o princípio Que foi gerado Como Bateman's Principle E foram experimentos Feitos com drosófila Então obviamente Inicialmente Se aplicaram a drosófila Depois outros experimentos Foram feitos Com outras categorias De organismos O que que ele fez? Ele colocou fêmeas E apresentou fêmeas Junto com os machos Há opções diferentes De fêmeas E de machos Então o macho Era apresentado a uma, duas, três, quatro Fêmeas E vice-versa E aí Nesse caso aqui Ele estava vendo Com os machos O tempo que os machos Levavam Para ejacular Então Quando a fêmea Era apresentada E quando tinha só Uma única fêmea Era apresentada Para esse macho E ele Fazia tentativas Repetidas De cópula O tempo que ele levava Para ejacular Com essa mesma fêmea Ia aumentando Cada vez mais Até um ponto Em que ele não fazia Uma nova tentativa Quando apresentasse a ele Fêmeas diferentes Então aqui Uma, duas, até cinco fêmeas Vocês podem ver Que o tempo que ele leva Para uma nova tentativa E ejaculação É muito baixo Ou seja A apresentação De fêmeas novas Levava o macho A tentativas novas De cópulas repetidas Tá Ou seja O fato dele não discriminar É um fato O outro fato é Quando tem uma variação Nas fêmeas Então Esse efeito aqui Ocorre de modo Bem generalizado Então Esse experimento Já foi feito Com outros grupos taxonômicos E foi constatado Que em mamíferos Isso ocorre também Foi feito com raça Foi feito com seres humanos E é mais forte Com machos Mas ocorre também Com fêmeas O efeito é menor Mas ocorre também Ou seja A apresentação De parceiros novos Leva a uma tentativa De cópula Né Nó E isso aqui Também temos fisiológicos Também já foi Determinado mais ou menos A razão para isso É um efeito Da dopamina no cérebro Então tem uma razão Fisiológica Do porquê Que isso acontece E tem até piar A gente que trabalha Nessa área Vocês tem que entender O seguinte Eu tenho um pouco De problema Até as vezes Porque eu sei que Nos contextos sociais Onde as pessoas Tentam Relacionar O ser humano A tudo isso E tentar entender É conturbado E é problemático E infelizmente De uma certa maneira Eu não acho O menor problema Com nada disso Eu acho engraçado E não tem problema Nenhum Com nada disso Mas tem gente Que tem E tem piadas Sobre isso Então eu vou contar Uma das piadas Para vocês Que é uma coisa Que foi conhecida Como o efeito Coolidge É uma piadinha Com embasamento Biológico Da minha área Então esse aqui É um presidente É um presidente Coolidge Americano É real Essa historinha E a senhora dele E eles Assim conta A piadinha É mais ou menos isso Que eles foram visitar Uma chácara de produção De galinha Frangos Foram lá fazer a visita E lá Eles foram levados Por pessoas diferentes Para fazer a visita Então ela saiu com um guia E ele saiu com outro guia E aí Ela estava com o guia Passando lá Para um terreiro Lá grande Então ela viu Um galo É Cruzando Com uma galinha E aí de novo E de novo Ela ficou olhando Aquilo E aí ela Passou por cima Dos obstáculos Lá de timidez E falou para o guia Mas esse galo Ele faz isso O tempo todo Assim Aí o guia falou É ele cruza Múltiplas vezes Aqui o dia inteiro Ela ficou Mas aí ela falou Olha Quando o senhor Coolidge passar por aqui Fala isso para ele Tá Aí O senhor Coolidge Também passou por lá Com o guia dele Também Parou Ficou observando aquilo Aí ele ficou muito interessado Aí ele virou para o guia E falou Vem cá Esse galo Ele fica assim Cruzando o dia inteiro Com essa quantidade Aí o galo Sim senhor Ele cruza muitas vezes Aí ele ficou Falei Vem cá São É a mesma galinha E o guia falou Não senhor São sempre galinhas diferentes Aí ele falou Ah Você fala isso para a senhora Coolidge Assim É uma piadinha Não sei qual é o conteúdo de verdade Mas basicamente É uma piada Que mostra as perspectivas Biológicas Talvez Diferentes Entre machos e fêmeas E como conciliar isso Assim O que a gente vê No mundo Em graus diferentes Biologicamente falando Com o nosso mundo Biologicamente falando também Só que E aqui tem os poréns Nem sempre Tudo é estritamente Como Esse exemplo Que eu estou falando Aqui O embasamento teórico De tudo isso Tem muita variação Então Em muitos casos Machos se tornam Muito discriminantes Então Quais seriam casos Onde machos Tenham um investimento Diferente Aqui eu vou dar Alguns exemplos Também Exemplos estudados De animais Muito simples Às vezes Ou mais complexos Por exemplo Nesse gafanhoto aqui O macho faz um investimento Maciço Na sua reprodução Então ele não está Entregando para a fêmea Só um gametinho Pelado sem nada Ele entrega para a fêmea Um espermatófono Que é um pacote De gametas Então ele faz um investimento E é um pacote Que vem acompanhado De substâncias nutritivas Então nesse caso aqui Ele não entrega Esse pacotinho Que ele gastou Tanta energia Fazendo investimento Para qualquer fêmea Que aparece ali Não Ele avalia as fêmeas E ele escolhe Fêmeas que sejam maiores No caso aqui Se for comprovado Que as fêmeas maiores Elas são mais férteis Elas tem mais ovos Então o macho Ele é bem discriminante Por exemplo Nessa espécie Que foi estudada Professora Sabia me dizer Se nessa espécie Que ele investe mais Na fêmea Que ele investe mais Na verdade No gameta Que você falou Que ele coloca Mais um dinheiro É Ele produz a mesma quantidade De gametas Se você comparar Essa espécie em particular Com outras Tem uma variação De modo geral Muitos insetos Traem espermatóforos Para as fêmeas Então tem uma variação Então assim O que poderia se olhar Aqui é Ah se um macho Que ele está em Então estou botando Uma hipótese Gerando um trabalhinho Um macho Por exemplo Que está com Más condições físicas Não tem uma nutrição Boa Não conseguiu produzir Um espermatóforo Tão grande Será que ele se torna Menos Discriminante Porque ele investiu menos No espermatóforo Então seria uma pergunta Viável para se fazer Mas de modo geral Oi No caso dos copiões Que é um salamandrista Que ele coloca É um espermatóforo Tem presentes nutriciais Então ele está perguntando Se o que eles colocam lá Salamandras fazem Colocam É E a fêmea passa por cima E pega Sim Tem um investimento Nesse caso ele também Seleciona mais as fêmeas? De modo geral Eu não posso dizer espécie Por espécie que eu não conheço Todos os trabalhos Mas de modo geral Assim O que você pode Botar como um Paradigma maior É Você pode ter a expectativa De que em espécies Onde machos fazem Um investimento maior Nos seus gametas Seja nesse caso Como um espermatóforo Seja buscando Um presente no oficial Vou dar uns exemplos Aqui para vocês Porque às vezes A fêmea só aceita um macho Quando ele apresenta Alguma coisa para ela Um anel de diamante Pelo menos flores Não vou brincar Mas assim De modo geral Quanto mais um macho Veste Numa reprodução Numa reprodução Num evento reprodutivo Mais discriminante Ele se torna Esse é um conceito geral É outros exemplos Tem sacos aqui Onde o investimento aqui Não é um recurso tangível Nesse caso aqui É o tempo perdido Então Ou ganho Dependendo Como você pode Ver aqui a situação Mas um macho aqui Para ele poder fertilizar Os ovos de uma fêmea Ele entra em amplexo E ele permanece Muito tempo Nesse amplexo Fertilizando os ovos Que estão sendo produzidos Então Ele vai gastar O tempo que ele está ali Fazendo Esse evento reprodutivo É o tempo que ele não tem Nem como buscar Outras fêmeas Porque ele precisa investir ali Então Esse tempo que ele vai gastar É contabilizado Na maneira em que ele vai escolher A fêmea Então ele escolhe aqui também Nesse caso são fêmeas maiores Que são mais férteis Ele rejeita fêmeas menores Nesse caso É isso o experimento Aquele que eu saí Com o meu colega Na pós-graduação Para fazer Em que a gente estava testando Balões de tamanhos diferentes Para ver como é que o macho Se ele entrava em amplexo Com um balão maior E rejeitava um balão menor Amplexo é quando o macho Ele agarra a fêmea E a fêmea começa a produzir os ovos Ele fica segurando a fêmea Durante o tempo Aí você tem que achar uma lagoazinha Fêmea Geralmente o macho é menor Que a fêmea Eles procuram uma lagoazinha Um negócio A fêmea Que vai E aí eles Na água A fêmea vai gerando os ovos E ele vai produzir Então a fertilização é externa E na água Então Vamos ver agora a outra categoria Comportamentos de risco e briga Eu acho que aqui a gente tem Múltiplos exemplos Geralmente O macho Ele está mais pronto Para se engajar Em atividades E comportamentos Que tem algum risco envolvido Então assim Ele tem vocalizações Que não são nada discretas Geralmente Para atrair a fêmea Às vezes ele tem cores Muito chamativas Ele tem Produz luzes Às vezes Tem comportamentos De corte Tudo isso São comportamentos Para atrair as fêmeas Mas também são comportamentos Que são mais arriscados Ele se coloca Mais vulnerável Digamos A predação Então isso aqui Não é nenhuma novidade De modo geral Comparado com os machos Nas mais amplas Categorias Taxonômicas Fêmeas Soltam sinaizinhos Muito discretos Para atrair machos Geralmente Feromônios Um pouquinho aqui Um pouquinho ali E machos É que tiveram Que se adaptar A essa Essa sutileza Das fêmeas Então os machos Geralmente tem Uma capacidade De percepção Acentuada Para esses sinais Mais sutis Das fêmeas Fêmeas Preferem não ser Predadas Entre a predação E a reprodução De modo geral A outra coisa Também Machos se envolvem Em brigas Muitas vezes Bastante agressivas E violentas Ou outras estratégias Qualquer Para Se assegurarem Da sua dominância Sobre outros machos Então isso aqui Também seria uma estratégia Nessa categoria Intracensual Aqui a gente tem Muitos e muitos Exemplos Então só alguns Exemplos Mas o Chopinha Aquele mesmo Que coloca A senha Coloca os ovos Em ninhos De outras fêmeas Os machos Eles brigam Entre si Para estabelecer Dominâncias Hierárquicas Para que as fêmeas Se cheguem mais Aos machos dominantes E chegam às vezes A matarem uns aos outros Em populações De mamíferos Alguns como O veado vermelho Você pode chegar A ter até 6% Ali dos Dos veados Dos machos Com Machucados Que vieram De brigas Então a população Mostra isso Invertebrados Virem também Abelhas Territoriais Que brigam Os machos Entre si E chegam A matar uns Aos outros Para estabelecer Seus territórios E assim Em diante Nós sabemos Que uma série De espécies Eu só dei algumas Aqui Mas machos Tendem a brigar Mais para estabelecer Uma hierarquia De dominância E geralmente O que nós temos É algo parecido Com isso aqui Dentro de uma população Nós temos Machos Que são mais subordinados Que tendem A perder Essas disputas E machos mais dominantes E de modo geral Os machos subordinados Têm um sucesso Reprodutivo menor Do que os machos Dominantes Excluem machos Às vezes Nessa dominância Excluem eles De defesa De recursos Que fêmeas Precisam Aí com isso Eles aumentam O seu sucesso Reprodutivo Em animais sociais Como alguns mamíferos Aqui exemplo Elefante marinho E focas Essa dominância Pode ser tão extrema Tão extrema Com brigas Extremamente violentas Que um macho Um macho dominante Pode monopolizar Centenas de fêmeas Excluir da reprodução Outros machos Agora É um custo muito alto E a dominância dele Dura pouco Porque tem muitos machos Para cada macho Que consegue monopolizar Sem fêmeas Tem 99 machos Que não consegue nenhuma E são 99 machos Infelizes Mas o sucesso É uma coisa que compensa Para ele Não é? Compensa de comida Exatamente Compensa É um custo altíssimo Fisiológico E etc Mas em termos reprodutivos Compensa muito Agora A pressão Em cima De um macho Dominante É altíssima Espécies como essa Onde um macho Pode chegar A deixar próliga Aos milhares Porque ele consegue Monopolizar Centenas de fêmeas De cada vez A diferença De sucesso reprodutivo De um macho Desse Para um macho Que nunca conseguiu Monopolizar Um grupo de fêmeas É muito grande E por isso Que essas características De agressividade O dimorfismo sexual Se vocês forem olhar Entre uma fêmea E um macho Por exemplo De elefante marinho É absurda Uma fêmea Que parece um filhote Do lado do macho O macho é um trem Daqui até a parede A fêmea é isso aqui Então por que Ele ficou daquele tamanho Hum Pois é Do ponto de vista Da fêmea Dependendo da espécie Que a gente está falando Não é interessante Por isso que Evolui também Estratégias em fêmeas Que são interessantes Como Cópula extrapar Feitilização extrapar Então Talvez fisiologicamente falando As últimas fêmeas A copular Pegariam o tipo O resto O resto O resto O resto E aí Nós nunca vamos falar Aqui Quando a gente fala De seleção sexual De que converte Os interesses De machos e fêmeas Tá Machos e fêmeas Tem interesses Particulares Basicamente machos Estão interessados Em aumentar O seu sucesso Reprodutivo E fêmeas também Como que eles Atingem isso Agora o sucesso Reprodutivo De fêmeas Não é contabilizado Simplesmente Num número De filhotes Que são Deixados É contabilizado Num número De filhotes Que sobrevivem Devido a qualidade Desses filhotes Os recursos Que elas conseguem Então as estratégias Diferem por causa disso Mas muitas fêmeas Preferem reproduzir Com esses machos Que monopolizam Porque ele é um macho De alta qualidade Todo mundo Todo mundo ouviu isso Assim Que fêmeas prefeririam A reprodução Com machos dominantes Porque eles se mostram Dominantes Então isso aí Tem essa vertente também É um equilíbrio Entre essas coisas Na verdade O macho Que monopolize Uma série De fêmeas Aqui Ele tem características Que possivelmente Convergem com os interesses Da fêmea O que a fêmea Quer para a prole dela Ela quer genes De um macho Possivelmente Que tem essas características Mas por quê? Porque os filhos machos Dela Vão ter talvez Essas mesmas características E vão garantir Uma continuidade Dos genes dela Por quê? Porque eles vão Acasalar com muitas fêmeas Então isso é uma seleção Chamada ficheriana Também Mas o caso De severidade O caso De todo mundo Porque todo macho Seria muito grande Se todos os machos Conseguissem isso Dizem que a monogamia É o pior sistema De acasalamento Para machos Não Para fêmeas É o contrário A monogamia É muito ruim Para fêmeas E é o ideal Para o maior número De machos Vocês podem pensar Sobre isso Por que a monogamia É uma coisa boa Para machos E ruim para fêmeas Vai escolher O que tem Não tem nenhum O que tem Mas o que tem Uma população Tem uma razão Sexual de um Para um Quase todas As espécies Então quando você Tem a poliginia Eu vou contar Essa história Para vocês Que é uma história real Eu fui para uma Há muitos anos Meu marido já está Acostumado com as coisas Que eu falo em festas E outras coisas Então ele se resigna A essas pernas De sabedoria Vindo da biologia Aí eu estava Nessa festinha Nós estávamos sentados Numa mesa Com os casais Que eu nem conhecia E um rapaz Muito musculoso Muito bonitão Ele estava reclamando Da monogamia Que é Um sistema De acasalamento Péssimo Para humanos Não sei o que Aqui nos mamíferos Que todos os mamíferos Os machos Acasalam com um monte De fêmeas E aqui na nossa espécie Mas aquela porcaria De coisa De monogamia Que não sei o que Aí eu fiquei Só ouvindo E o Carlyle Meu marido do lado Assim Não Está quieta Aí eu falei Não dá Não Porque ali A gente está vendo Os homens Olhando para o lado Assim Como como se fala Eu sou um idiota E as mulheres Ali irritadas Aí eu falei Vem cá O que você faz Na sua profissão Aí ficou tudo assim Eu sou professora De educação física Estava vendo Pelo fenótipo Aí eu falei Ah Então você deve Ganhar muito dinheiro Aí eu fico Meio desconcertado Com essa observação Bom Falei Sabe por que Porque para você Ser poligínico Assim Tem muitas fêmeas Você precisa ter muito dinheiro Porque você vai poder Monopolizar essas fêmeas Todas Só se você tiver Muito dinheiro Porque é só assim Que elas vão querer Ficar com você Aí ele ficou pior Aí Eu sou uma Constrangedora Na mesa Aí eu falei Por que Aí eles ficaram assim Aí todo mundo Se interessou Eu falei Olha Porque para cada homem Que tem 100 mulheres Tem 99 Que não tem nenhuma Em qual dessas categorias Você estaria? Eis a razão Pela qual A monogamia Para muitas espécies É uma solução Ideal Para o maior Número de machos Numa espécie Por que? Porque para cada macho Poligínico Tem uma série de machos Que são zero Não são nem monogâmicos Então a pressão Para se evoluir Uma monogamia Geralmente vem Por parte de machos Disputando fêmeas Enquanto que para fêmeas Tanto faz Como tanto fez Em muitos casos Essa história Porque o macho dominante É um macho ali Que tem bons Gente Conseguiu dominar Mas quem é que está Insatisfeito com a dominância Daquele macho? Outros machos Então assim A convergência De interesses Entre machos e fêmeas É muito baixa Então tem que se entender Como é que é essa dinâmica É um pouquinho complicada Mas Mas que dá para rir De vez em quando Mas então Outra Outra Consideração Aqui E eu me entendi Um pouco Onde é que eu estou Nessa história Eu estou em qual categoria Aqui Mas Machos subordinados Então A gente estava falando De machos dominantes Versus machos subordinados O que o macho subordinado Pode tentar fazer Quais são estratégias Que evoluem Nesse contexto E uma delas São cópulas escondidas Onde são É um tipo de adaptação Que machos podem ter Obviamente São táticas de machos Que não conseguiram Às vezes Um território Não conseguiram Por meio da competição Monopolizar Fêmeas E esse tipo de tática Em cópulas escondidas É comum também Já foi constatado Em focas Em viados Em peixes Em insetos Em todo tipo de bife Eu acho que agora Que eu vou para a segunda Segunda grande categoria Eu acho que a primeira Grande categoria Era qual mesmo? De cópulas Ah, era de cópulas De cópulas, né? Tá Então agora A segunda categoria Seriam adaptações Que ajudam o macho A garantir A fertilização dos ovos Porque só Atingir uma cópula Não necessariamente Garante a paternidade Dos ovos De uma fêmea Então, por que ou por que não? O que que acontece? Então, por exemplo Em muitos insetos e aves A fêmea Quando ela cópula Com vários machos Ela vai estocando O esperma Na esperma técnica Então Ficam em categorias Ali Em bolsinhas separadas Existe uma Em algumas espécies Que já foi estudada Existe Uma associação Entre o maior número De ovos Que foram fertilizados Pelo macho Que copulou Por último Com aquela fêmea Então O último esperma A entrar É o primeiro A sair Para fertilizar os ovos Então Nesse caso aqui Machos Podem ter estratégias Para garantir Ou que eles sejam Os últimos machos Ou que Uma vez eles copulem Nenhum outro macho Possa copular Após ele Porque senão Ele vai perder Aquele investimento Então Aqui Existem várias Estratégias Que possam Garantir isso Para o macho Um deles É o comportamento De guarda Da fêmea Que nem esse Que eu falei Para vocês De libélulas O macho Está aqui Ele segura A fêmea E eles voam Até o momento Em que a fêmea Acha o local Adequado Para colocar Aqueles ovos Que foram fertilizados Assim É um comportamento De guarda Onde ele Previne O acesso De outros machos A fêmea Porque senão Ele vai perder O investimento Que ele fez Outra dessas maneiras Que o macho Pode garantir A fertilização Seriam obstáculos Para que a fêmea Não copule novamente E aqui a gente Tem uma série De coisas Que foram já Constatadas Em diversas espécies Tem plugues Copulatórios Que a gente chama Que basicamente São substâncias Que após a cópula O macho Simplesmente coloca Dentro do trato Genital da fêmea E que impede O acesso De outros machos A quaisquer ovos Produzidos Então isso já foi Constatado para cobras Para insetos Em abelhas Muitas vezes se livrar É competição espermática Não Nessa disciplina Eu não falo Sobre competição espermática Porque veja bem Essa disciplina Sobre comportamento De modo geral A competição espermática É uma estratégia Também competitiva Intrasexual Só que é uma competição Pós copulatória Que ocorre É competição espermática Para quem quer saber Aqui são estratégias Diferentes Do próprio esperma Que ocorre Dentro Do trato Reprodutivo Da fêmea Onde esperma De machos Diferentes Tem estratégias Diferentes Então é um outro nível Ainda de seleção sexual Que é bem mais recente Nos últimos 15 anos Que está sendo Verificado Que essa competição Ocorre também nesse nível E é muito legal Eu falo sobre isso Mas não nessa disciplina Não dá tempo Mas enfim Outros exemplos De maneiras Que o macho Pode prevenir Que a fêmea Copule novamente Nessa borboleta aqui O macho Ele entrega Para a fêmea E a fêmea Usa voluntariamente Ou não Essa substância Que é um perfume Que ele dá para ela Que repele Os outros machos Então a fêmea Pode usar aquilo Ou não Mas às vezes É de interesse dela Que nenhum outro macho Copule com ela Não está mais Naquele momento Está querendo investir ali E ela pode usar Essa substância Ou ela pode descartar Mas todos os machos Dados de distância Para ela? Não sei Teria que ver Aquela copula Entrega um perfuminho Para ela Quem sabe Também tem alguns Comportamentos Ritualizados Que pesquisadores Colocam nessa categoria Como um exemplo De que seriam Estratégias comportamentais Para que fêmeas Não copulassem novamente Então Por exemplo Aqui Eles já verificaram Que em muitos felinos Depois da copula O macho Dá uma mordida Na nuca da fêmea Light Uma mordidinha Amorosa E um tipo De rugido Especial Que é só Pós-copulatório E é uma Transmissão De informação Olha só Você não precisa Fazer isso de novo Já fizemos Você Está fertilizada Fique fria E não precisa De outros machos Então eles É um ritual Pós-copula Que aparentemente Seria Teria um significado Nesse contexto De sinalizar Para a fêmea Que uma fertilização Teria ocorrido Bom Finalmente Se nada disso Dá certo Todas essas estratégias Intrasexuais Que para um macho Aumentar o seu sucesso Reprodutivo Se isso não Chega A fazer muito efeito Ainda existem Outros Outros comportamentos Outras adaptações Que são Para diminuir O sucesso Reprodutivo De outros machos E nós temos aqui Uma categoria Que eu chamo Interferência sexual Que é basicamente O outro macho Conseguiu Se está lá Acoplando com a fêmea Esse macho Que está aqui Chupando o dedo Vai lá E tenta Interferir Com o negócio Que está acontecendo Isso aqui É bastante comum E a gente vê Alguns casos Eu acho bem engraçado Para dizer verdade Porque É engraçado Eu acho Mas com salamandras Você tem mencionado salamandras Mas o que acontece O macho tem todo um ritual De corte Elaborado Quando ele finalmente Consegue convencer a fêmea Ela começa a segui-lo Aí ele deposita Um espermatóforo No substrato A fêmea passa por cima Abaixa e pega Com a cloaca Esse espermatóforo Pois bem Quando o macho Está fazendo Tudo isso E fazendo Todo o ritual dele Às vezes Chega um outro macho E finge Que é a fêmea Entre aspas Finge que ele não sabe O que ele está fazendo Mas ele finge Que ele é uma fêmea E ele começa A acariciar A cauda do Primeiro macho E o primeiro macho Se distrai E acha que é uma outra fêmea E aí Vai embora Vai como se fosse Atrás da E aí O segundo macho Que chegou a interferir Naquele negócio todo É que se dá bem Entendeu Então assim É uma forma De interferência Nos piprídeos Também A gente vê isso Nos piprídeos São aves da família Piprida Que são tipo Os tangarás E que eles fazem Às vezes Rituais Digamos De corte Super elaborado E tem sempre Um macho alfa Que é o que obtém Todas as cópulas Ou quase todas Em algumas espécies E aí Quando ele está fazendo A corte dele Às vezes Outros machos subordinados Vão lá E passam ali Dão uma arrasante Interferem Ou seja Surgem ali um negócio E aí O macho alfa Perde a cópula Simplesmente Agressão direta Isso aqui também É bastante comum Em sapo Às vezes Não sei se vocês já viram Fotos Tem uma fêmea Tem um macho Tentando fazer um amplexo Com essa fêmea Em cima desse primeiro macho Tem mais dois ou três Todos tentando arrancar O que está Embaixo Então é uma agressão direta No último caso A gente sabe também Que essa interferência Para diminuir O sucesso reprodutivo De um rival Pode tomar uma forma Mais agressiva ainda E o caso de infanticídio Que é muito comum Que o macho Quando ele consegue acessar Uma fêmea Ou um grupo de fêmeas Ele elimina Simplesmente A prole de um outro macho Que antecedeu a ele Isso É um infanticídio É muito comum Em leões, ratos, seres humanos E aves Então todas Provavelmente Muitas outras Alfibes Eu já vi também Muitos outros grupos Taxonômicos Infanticídio É um fenômeno biológico Que seria classificado Dentro desse contexto Bom Nós estamos já quase meio dia Tem muitos estudos No Canadá Com a Wilson M. Daly Se você quiser Eu passo pra você Algumas referências Em seres humanos Já foi mostrado Por exemplo Não só com o pai biológico Mas com a mãe O pai não biológico Ou a mãe não biológica Aumenta A taxa de mortalidade De crianças Abaixo de dois anos De uma forma absurda A todos os pontos De criança É A madrasta A história da madrasta Maldada Não é à toa Não é à toa Mas assim O infanticídio Em seres humanos Era extremamente comum Hoje em dia Que a gente tem Uma outra visão Mas se você for olhar Historicamente A história do infanticídio Na nossa espécie É assim Atroz Essa história da ama seca Leite Geralmente é uma família Que tinha posses E etc Guardava O primeiro filho Homem Os outros eram descartados Porque eles eram entregues A uma ama seca Que sumia com eles O pagamento Levava pra amamentar Num outro canto Longe Distante E matava Então assim O infanticídio É uma coisa Que Tem uma história Então Eu tratei nessa aula Da reprodução assexuada Expliquei um pouquinho Reprodução sexuada Aqui eu falei Sobre a hipótese Da rainha vermelha Teoria da misogamia E também tratei Da seleção Intrasexuada Consequências Com relação Às estratégias De marco E características Perguntas Pessoal Professora Como que a gente Explica A seleção De bonobos Porque Preferente Dos outros primatas Vou só Falar o seguinte A segunda aula Depois do almoço Normal Se quiser E a pergunta É sobre bonobos É Porque nos outros primatas Normalmente o macho É bem maior O macho é bem agressivo O macho é característico Nos machos bonobos Até onde eu sei Posso estar errada Não tem tanto de morfismo Eles são muito mais colaborativos Muito mais calmos Não tem até explicação Sempre A pergunta é só Por que que bonobos Seriam diferentes Nesse contexto Mas em cada Se você for olhar Os primatas De modo geral Nós vamos ter várias Uma variação enorme Tipos de estratégias Sistemas de acasalamento Diferentes Então nós vamos Desde a nossa espécie De primata Que é tão Complicada Até espécies Onde você tem Arenhos Onde você tem Monogamia Então tem essas variações Que tem a ver Com a história natural Do bicho O contexto ambiental Que gera Desde uma coisa ou outra Mas o embasamento É esse aqui De seleção sexual Do bicho Onde você tem a ver Onde você tem a ver Onde você tem a ver